Olá a todos, o meu nome é Fabiola Zampini e aqui no canal a proposta é sempre trazer informações sobre direito internacional e assuntos internacionais em geral, como viagens, vistos, passaportes, imigração, cidadania, etc. Por isso eu peço que você se inscreva aqui no canal, curta e compartilhe esse vídeo para a gente sempre te atualizar sobre esses temas e não esqueça de ativar o sininho para receber a notificação sobre novos vídeos. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que está tirando o sono de muito descendente de italiano. que é a grande naturalização. Aqui no canal eu já postei alguns vídeos sobre esse assunto e já fiz um vídeo inclusive falando detalhadamente do que se trata a grande naturalização. Então se você tiver interesse, dá uma pesquisadinha aqui no canal, especialmente na playlist Itália, onde eu posto vários vídeos de interesse da comunidade italiana e seus descendentes. Bom, mas para resumir aqui nesse vídeo, a grande naturalização é uma tese levantada pelo Ministério do Interior lá da Itália, através do Ministério Público, que visa afastar o direito à cidadania italiana dos descendentes de italianos que se encontravam aqui no Brasil, ou seja, que imigraram aqui para o Brasil antes de 1889. Por quê? Porque neste ano o Brasil promulgou uma lei dando ali o prazo de seis meses para os estrangeiros se manifestarem se queriam ou não manter a sua cidadania originária. Então no caso dos italianos que estavam aqui em 1889, eles tinham aí seis meses para se manifestar se queriam manter a cidadania italiana. Se não houve essa manifestação, seria subentendido que eles teriam perdido a cidadania italiana e, portanto, não transmitiriam a seus descendentes essa cidadania. Vale lembrar que em 1907, a Justiça Superior Italiana já tinha rechaçado totalmente essa tese da grande naturalização, mas ela voltou aí à tona no ano passado, em 2021, mais ou menos no mês de julho, onde nos processos judiciais, especialmente aqueles contra as filas dos consulados, a vocatura del Estado lembrou dessa tese, então trouxe de volta essa tese aos processos. Posteriormente, ela foi também levantada nos processos via materna, processos judiciais via materna, e no fim do ano passado, o Ministério dell'Interno, o Ministério do Interior lá da Itália, expediu aí um decreto para os comunes da Itália, que fazem as cidadanias e os sanguinis administrativamente, para eles terem atenção e, durante esse momento, enquanto não tenha uma definição aí da corte superior lá da Itália, a corte de Cassacione, que, enquanto não tenhamos essa decisão, que os comunes também não façam as cidadanias que tenham ali alguma dúvida de quando o italiano chegou aqui no Brasil. Ou seja, se não ficar muito claro no processo que esse italiano chegou posteriormente, a 1889, o comune, a princípio, não deveria fazer. Aí, o que acontece? Inclusive, aqui no canal, algumas pessoas chegaram a comentar. Os comunes, muitos deles, estão requerendo para o processo administrativo a certidão de desembarque do antenato italiano, para demonstrar que ele chegou depois de 1889 aqui no Brasil, ou seja, assim, afastando essa tese da grande naturalização. Às vezes dá certo, muitas vezes o interessado não localiza essa certidão de desembarque, outras vezes não está claro ali, a pessoa mudou de nome, ou veio com a família da esposa, então não está claro que essa pessoa que desembarcou era o antenato do interessado, então é uma questão aí bem complicada. Algumas pessoas já tinham dado a entrada ali no processo administrativo, estavam na Itália aguardando, e o comune recebeu essa comunicação aí do Ministério do Interior, e suspendeu o processo, então criou um grande problema para esse interessado. E, tendo em vista tudo isso, foi feito aí, foi elaborada uma petição por meio do advogado Cristiano Diardello, da revista Insieme, até eu sugiro que vocês sigam as publicações dessa revista Insieme, que ela traz muito conteúdo de interesse para os descendentes de italianos, aqui no Brasil, e fizeram essa petição justamente para ser levada ali à Corte Superior da Itália, para que cesse essa questão da grande naturalização, que não seja mais aplicada essa questão, mesmo porque ela já foi decidida em 1907. Além do fato de já termos essa decisão de 1907 sobre o tema, onde a Justiça Superior Italiana já havia rechaçado essa tese, ou seja, ela não poderia nem estar sendo apresentada novamente, mas na petição apresentada ali pelo advogado Cristiano Diardello, que, inclusive, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, ele apresenta outros fundamentos ali pelos quais essa tese não pode prosperar. Entre eles, a apresentação da certidão negativa de naturalização como requisito para o processo de cidadania italiana, ou seja, se o interessado apresenta a certidão negativa de naturalização do antenato italiano, independente do ano que ele tenha chegado aqui no Brasil, se a certidão é negativa, ele não se naturalizou. Então, essa tese, ela ignoraria essa certidão. Em segundo lugar, não houve ali provas cabais, por parte do Ministério do Interior, de que houve realmente essa grande naturalização, que, de fato, essas pessoas se naturalizaram. São apenas informações ali, eles puseram esses dados, mas não puseram provas cabais sobre isso. Além disso, o Código Civil Italiano, em vigência na época, ele não previa a perda da nacionalidade italiana de forma tácita, que é o que essa tese diz, que tacitamente esses italianos, que não manifestaram a vontade de manter a cidadania nesses seis meses aí previstos na lei brasileira, eles teriam perdido a sua cidadania originária. Mas o Código Civil Italiano, vigente na época, não previa essa possibilidade. Além disso, há fundamentos ali em relação a leis internacionais de cidadania, tanto de aquisição como de cumulatividade, a dupla cidadania. Então, isso fere esses princípios, já que o Brasil prevê o critério e o Solis, e a Itália e o Sanguinis. Então, seria totalmente possível cumular as duas cidadanias e outras coisas. Então, para quem tiver interesse, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo essa petição. Se você tiver interesse, assine também, para que a gente faça justiça. Afinal, essa decisão que foi ali para a discussão na corte de Cassacione, na corte suprema italiana, dizia, uma decisão do Tribunal de Roma, que foi levada a essa discussão, dizia o seguinte, que os imigrantes italianos que vieram para o Brasil nessa época deveriam morrer de fome. Então, assim, é muito triste, muito polêmico, muito desrespeitoso. Então, assim, para os interessados, para os descendentes de italianos que sofreram muito nessa época, eles não vieram para cá para fazer festa. A maioria veio aqui para trabalhar duro. Muitos não chegaram aqui, não cumpriram ali os 30 dias, mais ou menos, dentro de um navio, não conseguiram sobreviver a essa viagem. Então, assim, para a gente ver um tribunal ali de Roma dizer isso, é no mínimo um desrespeito. Então, quem tiver interesse, assina a petição para que a gente faça justiça. Eu espero que você tenha gostado aqui do vídeo. Curta, comente, compartilhe e deixe aqui nos comentários se você tiver alguma dúvida ou informação adicional. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!